Oi meus amores, tudo bom com vocês? Aí como é que vocês estão? Sejam sempre bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um tutorial, gente, exatamente, quanto tempo que tem que eu não faço tutorial aqui no canal pra vocês, né? E esse tutorial, gente, vai ser em homenagem, né? A essa copa que já tá em auge aí, gente, é tanto vídeo de maquiagem Eu resolvi tá fazendo pra vocês aqui um passo a passo pra vocês Já fiz as minhas sobrancelhas aqui, se vocês quiserem vídeo de minhas sobrancelhas atualizadas Comentem que eu trago um vídeo completão pra vocês, tá bom? E é isso Meninas, vou apresentar a vocês aqui a minha paletinha, gente, quebradinha, mas essa aqui tem coloridas, é a única que eu tenho, tá bom? Vou tá fazendo aqui uma maquiagem, vou tá tentando, na verdade, tá fazendo uma maquiagem aqui de, né, pra copa E vou aproveitar e vou deixar esse vídeo aqui, né? Um vídeo, na verdade, lá no TikTok com essa maquiagem Que eu já tô precisando, que eu tô meio em falta no TikTok, tá gravando o vídeo E já que tá tendo muitos vídeos de copa lá de maquiagem do Brasil Eu vou tá deixando pra vocês e aproveitar uma coisa com a outra, né? Eu vou tá fazendo aqui o tutorial pra vocês e convido vocês aí lá no meu TikTok Que eu vou deixar aqui pra vocês, que lá também vai sair vídeo com essa maquiagem aqui pra vocês, tá? E aproveita e me segue também lá no Instagram, tá bom? Dá uma forcinha pra lá, que eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês Hidratante aqui na minha pele, como vocês já sabem, eu uso esse aqui Tá? Meninas, vai me desculpando aí o meu cenário lá atrás, gente Porque a lozinha faz a arte dela, tá? Como eu ainda não tenho meu cenário, meu estúdio, meu cantinho, né? De tá gravando aqui Eu me viro com o que eu posso Passar a realidade pra vocês Disso mesmo De como é a minha casa E como eu me viro, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho a minha base Tá? Vou preparar aqui já a minha pele Primeiro eu vou preparar a minha pele E depois eu vou passar pros meus olhos, tá? Eu vou usar aqui o meu primer da Maxi Love Pra poder dar uma fechada aqui nos meus poros, tá bom? Mas se você não tiver também Não tem problema nenhum O importante que vocês façam aqui sua maquiagem comigo E me acompanhem aqui, tá bom? Eu vou passar aqui A minha base E daqui a pouco eu volto com vocês Menina, eu já terminei aqui com minha base Ó E é isso Vou agora botar um contorno aqui Tá bom, gente? Eu vou usar dessa mesma paletinha aqui Tá bom? Eu gosto muito dessa cor aqui como contorno, ó Vou aproveitar e contornar também o meu nariz Gente, tô aqui abaixado porque meu kit de pincéis estão aqui Vou usar o mesmo Só pra dar aquela contornada aqui no nariz Assim Aí depois eu venho com outro pincel só pra dar uma esfumadinha Eu vou usar esse pó aqui da Avon Pra selar Meninas, eu resolvi começar por esse verde aqui, ó, gente Por esse verdinho aqui Aí depois eu vou com esse amarelo E por cima do amarelo eu uso esse aqui que é o dourado E finalizo com o azul O azul eu vou estar usando aqui na parte inferior dos olhos Vou pegar um pincelzinho aqui mais fino E vou dar uma escurecida aqui Agora eu vou vir com outro... Outro pincel não Vou com mesmo Só vou limpar porque não tenho outro Não tenho muita opção de pincel Então eu não vou omitir pra vocês Tá? E é isso Vou chegar aqui agora com esse amarelo aqui E aí Vou esfumar aqui um pouquinho Porque não fica tão marcado Assim Deixa eu ver aqui como é que tá no espelho aqui Hum, desse jeito Fiquei feliz agora Porque eu pensei que tava saindo um ar Só Jesus na casa Vou dar uma esfumada aqui Gente, o segredo é esfumar Quer uma maquiagem bonitinha Sem tá muito macacada Muito marcada Esfuma Gente, eu não ia fazer assim Eu não ia botar o azul aqui Mas eu acho que eu vou botar um azulzinho aqui Deixa eu ver se esse azul presta Porque eu não tenho muita opção de azul, né Então Vou tentar aqui ver se esse azul funciona Não sei também se ele, né Pode Vai que ele não funcione Vou usar esse azul aqui, ó Que é o mais clarinho Esse aqui Aqui fazendo mais ou menos um delineado aqui, ó Puxando pra aqui, ó O que é isso? Vem aqui, né? Com a minha base, tá bom? E o meu pincelzinho E vou dar uma delimitada aqui Pra consertar Ó Oi, mãe Oi Tá linda Oi Ela, ó, gente Assim Assim, só pra ficar certinho Parece uma bandeira mesmo Agora, meninas Eu venho com esse amarelinho aqui, ó O dourado, tá vendo? Com o dedo mesmo Ó Tá? Eu Boto aqui em cima Boto aqui em cima desse aqui, ó Eu achei até que ia funcionar Mas não funcionou Então vou tentar outra coisa, tá? Eu tenho aqui, meninas Uma cartela de glitter Não bota na boca Ó Eu vou tentar usar esse amarelinho aqui Que até fica melhor Vou pegar aqui minha cola de cílios Eu uso essa daqui Tá bom? Tá botando aqui em cima Vou tentar pegar aqui a parte As menorzinhas Ó Vou botar aqui Ó Ficou bem melhor até Dessa forma aqui Vou ver se eu tenho um azul Porque eu também quero colocar aqui Não, acho que eu vou jogar Gente, eu tenho um pouco de verde Eu não sei se eu vou ter azul Mas eu vou botar um pouco aqui de verde Aqui no início dos olhos também Ó O bom de tutorial de maquiagem é assim Que você pensa uma coisa E já vem outra totalmente diferente na sua visão Aí já viu, né? Aí quando você vê Dessa forma aqui Agora Só um pouquinho mesmo Só pra dar aquela diferença Agora o azul Que eu não sei se eu tenho O azul eu acho que eu não tenho Meninas, eu não tenho glitter azul Então assim O que foi que eu pensei? Tenho esse aqui, ó Que são as estrelinhas Tá vendo? Eu vou tá botando mais ou menos Umas três estrelinhas aqui E vou tá fazendo detalhe com o meu delineado branco Pra lembrar que a parte de ordem e progresso, tá? Então só pra diferenciar Porque eu não tenho o mesmo Vou pegar aqui O meu delineado branco Gente, eu vou tentar fazer uma coisa aqui Tipo assim, ó Deixa eu ver aqui Vou tentar fazer assim É... Tipo... Pra eu lembrar aquela parte ali do ordem e progresso É... Tipo assim Pega esse negocinho aqui fininho Tá vendo? Vou molhar um pouquinho aqui E vou pegar uma estrelinha Deixa eu botar logo a cola aqui logo Aqui, um aqui Deixa eu ver aqui É um processo, viu, meninas? É um processo Aqui Ó, meninas Estrelinha E vou colar aqui Vou botar aqui Ó Assim Aí depois eu vou pegar aqui, ó Fazer só um detalhezinho Aqui Tipo assim Deixa eu ver Minha máscara de cílios Ó Gente, ó Perfeita Vou dar mais uma selada aqui Vou usar esse pincelzinho aqui O mais fino Jesus, cadê? Aqui Na mão de Eloá Aí eu vou usar o quê? O azul Pra poder acompanhar com esse aqui E aí, gente Vocês estão gostando? Ó, a gente não planeja nada Isso é tudo bonitinho Gente, eu tô amando Vocês acreditam? Ó Gente, ficou patiando a bandeira Ficou lindo Eu amei Agora eu vou usar esse azul aqui Na parte inferior aqui Dos meus olhos Ó Meninas, voltei naquele pique, né, gente? Naquela agoninha Naquela aceleração da vida Tá? Mas é isso, gente Meu celular descarregou Tá aqui, por exemplo Agora na Tempo real Em 13% da bateria Mas A gente vai na luta, né? Meninas, ele ficou assim Ó Confesso vocês Que eu tô amando Não imaginava que ia sair assim Agora eu vou pegar aqui A meninas Essa minha paleta de iluminador Aqui Da Ruby Rose Ó Esse verdinho aqui E vou tá passando aqui Pra poder dar aquele Aquela iluminada Sabe? Aqui Aquela iluminada Básica Minha Vocês não sabem O que aconteceu Eu não tenho mais Cílios portíceos Tá? Só achei Só um Parzinho Só Tá? Meia boca Só que tá muito feio Eu não vou nem usar Então o que é que eu vou fazer? Vou caprichar aqui Na máscara de cílios Tá? Dona Ruby Rose Eu sei que nunca me deixou Na mão Nunca vai me deixar Então vou confiar nela Aqui e deixar meus cílios Bastando na sobrancelha Tá, gente? Aqui, ó Ó Vocês tão vendo? Perfeito, ó Ó Aparecer aqui pra vocês Já com outro olho Já pronto Vocês viram o processo todo Comenta aí se vocês gostaram Gente, eu confesso a vocês Não é por nada não Mas eu amei, viu? Eu não imaginava Que ia sair assim É o que eu falo a vocês Tutorial é uma coisa surpreendente A gente pensa numa coisa E conforme a gente Vai conversando com vocês A coisa vai Desabrochando E já acontece outra coisa Ó, gente Aconteceu muito melhor, né? Ó pra que Que perfeição, gente Não é por lá Não é porque eu fiz não, viu? Mas tá perfeito Deixa aí o like de vocês Tá bom? Pelo meu trabalho Pela minha obra de arte aqui Tá bom? Deixa lá o like de vocês Inscreve no canal Porque aqui tem vídeo quase todos os dias Vocês não vão perder nada, gente Ativa sempre o sininho Toda vez que sai vídeo aqui no canal O celular de vocês aí Vão ser notificados Do dia que sai vídeo aqui no final Vocês vão lá Rapidamente Clica e assiste Porque quer que todo dia Tenha uma novidade pra vocês, tá bom? Meninas Finalizei aqui os meus olhos, gente Aproveitei Fiz a minha pele aqui, ó Botei o blush O iluminador Na verdade a intenção toda, gente Foi fazer os meus olhos pra vocês Tá bom? E é isso Ó, agora vou pentear o meu cabelo Tá? Botar um brinco aqui Combinando com o tema, né? Com a proposta aqui da maquiagem Aí, gostaram? Deixa aí no comentário Se vocês gostaram, tá bom? E é isso Já vim, já pronta pra vocês Vou poder estar gravando aqui Finalizando o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração Tá bom? Foi feito com muito carinho E pra estar gravando também Meu vídeo lá no TikTok Então vai lá no TikTok Me acompanha por lá Olha pro lado E vai no Instagram também Então, daqui a pouco a gente volta Pronto, meus amores Finalizei aqui com vocês Penteei o meu cabelo Ó, fiz aqui um baby hair Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Porque eu nunca mais Tinha feito tutorial aqui Pra vocês, tá bom? Quero ver o comentário de vocês Pra ver se vocês gostaram Tá bom, gente? Dessa maquiagem Então é isso Me acompanha nas redes sociais Ativem sempre o sininho Porque aqui vídeo quase todos os dias Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau